TV Artilheira TV Artilheira TV Artilheira TV Artilheira TV Artilheira É um cara que jogou muito bem lá com você no sítio, Sampaio Corrêa. Ali não tem nenhum bobo, não. Ali tem sete jogadores que trabalharam conosco. Tem o Fabinho, que é jogador acima da média, nível de Série A. Fernando Sobral, Luiz Otávio. O próprio Jacaré, que é um grande jogador. Nael, que fez agora uma Série A até votar no Grêmio. E tem um banco muito qualificado com o Saulo Mineiro. E tem um grande treinador. Então, é uma equipe muito qualificada. Então, está de parabéns o nosso grupo de jogadores, que assimilaram bem aquilo que a gente pediu. E eu tenho certeza que essa equipe, com mais umas duas ou três peças, até peças de reposição, essa equipe vai longe. Já, eu sei que o Ferroviário iniciou muito bem a temporada. Está com um ótimo aproveitamento. Essa vitória cadencia ainda mais o torcedor do Ferroviário a sonhar com o título. É possível? Eu sei que falta ainda muito. Ainda está no início, começando a segunda fase. É possível sonhar com esse título? Nada é possível no futebol. O Ceará tem jogadores de qualificado, mas o Ferroviário também tem alguns jogadores qualificados, jogadores acostumados a decidir. Jogadores que trabalharam conosco, jogadores que têm acesso. Então, é claro que a diferença salarial é muito grande, mas futebol você sabe que não tem isso. Eu já estive por pouco, não fui campeão do Nordeste com o Campinense. E a gente tem trabalhado, tem trabalhado, a diretoria tem trabalhado para nos dar uma boa estrutura. E a gente está, acredito que a gente está no caminho certo. Não vou dizer que o favorito continua sendo o Ceará e Fortaleza, mas o Ferroviário pode surpreender. Eu queria que você falasse também do Edson, que não tinha feito gols, teve um papel fundamental. E claro, aqui é decisivo, sempre é importante. Que foi decisivo, sempre é importante. O Edson é um jogador que a gente viu no Campeonato Carioca. Nós estamos trazendo ele agora, né? Um jogador de velocidade, que tanto na obidinha se trata, como tem uma boa chegada na frente. Ele tanto anulou bem o lateral do Ceará, como fez o do gol. Sr. Diá, eu queria saber se o senhor aprova a paralisação do futebol devido ao aumento de casos de Covid no país, no Ceará. E poderiam continuar com a opinião sobre isso? Eu não quero falar a esse respeito. Eu vou deixar sobre as outras autoridades de saúde. Eles são mais competentes para fazer essa análise. Eu continuo trabalhando, e os demais também. A gente tem toda uma segurança. E vamos continuar. E deixar isso aí mais para as autoridades sanitárias. Como era a formação ali na quantidade de campeonato? Luiz Henrique ou Alias Bahia? Isso aí é muito cedo ainda para pensar. A gente não tem como analisar. Cada jogo com suas necessidades, cada jogo uma história. E aí